Bem-vindo ao canal Edu Salote, vamos a mais uma videoaula, quero mostrar pra você como eu fiz esse bolo de 2,5kg, um pedido também em cima da hora, não foi tão em cima da hora, foi feito 10 da manhã, 4 da tarde ele já estava pronto, tá bom? Não fiz live hoje, mas estou soltando esse vídeo pra você aprender a fazer decoração simples. Se inscreve no canal, faz o seu comentário, compartilha esse vídeo, me siga nas redes sociais, vamos a videoaula! Bom gente, no final do vídeo eu deixei as medidas que eu recortei esse pão de ló pra ele caber nessa bandeja de isopor, e na descrição do vídeo eu deixei escrita a receita desses dois recheios maravilhosos, tá bom? Estou regando esse bolo com a calda 3 leites, que você sabe que é leite, leite condensado e creme de leite, e água pra diluir esses 3 ingredientes. Eu rego, tá? Não tem medida de regar bolo, você tem que ter a experiência pra fazer isso, tá bom? Uma coisa que eu estou sempre falando pra vocês é pra você não vender bolo, e sim provocar uma experiência gastronômica no cliente. Esse bolo, você pode perceber que eu estou salpicando aqui, vamos dizer assim, raspinhas de chocolate blend, antes de aplicar o nosso mousse de souffler, que é maravilhoso. Dá trabalho pra fazer esse mousse, mas ele fica muito bonito. Eu vou ampliar um pouquinho aqui a tela pra você dar uma olhada como é bonito esse mousse de chocolate. Outra coisa que você vai reparar é que eu não fico mexendo no recheio em cima do bolo, justamente pra não alargar o bolo embaixo, porque ele tá bem regadinho, tá bom? De novo regando com a calda 3 leites, que você pode até fazer uma de 4 leites, colocando leite em pó junto. Esse mousse de leite ninho, ele tem uma receita super especial, são 7 ingredientes, dá um pouquinho de trabalho pra fazer, mas é um recheio gourmet, fica top das galáxias, tá bom? E se você quer diferenciação, paga o preço! Vamos lá, turma, olha só o nosso chantilinho, vou deixar um card aqui em cima mostrando pra você como fazer um chantilinho desse naipe aqui. Basicamente você vai usar chantilly e leite em pó. Gente, olha só, eu vou pegando de pequenas porções e aplicando aqui na parede do bolo, na lateral do bolo, tá? Bem fino, tá bom? Olha o movimento da espátula, trago e levo. Virei, trago, virei, levo, tá? Sem mistério, tá bom? Pega uma porção pequena de chantilinho, trago, levo, trago, levo, trago, levo. Ok? Enquanto nós estamos decorando o bolo aqui, a casa do pote gourmet está trabalhando ali, tá? Nosso motoqueiro já está saindo pra fazer entrega aqui na rua Dona Tecla. Levo e trago, e assim vai, tá? Porque eu quero uma camada bem fina de chantilinho no meu bolo, porque ainda vamos colocar o acabamento do bolo, tá bom? Vou chamar o defleche aqui pra me ajudar, tá bom? Vamos lá, gente, a parte de cima do bolo, que eu coloquei aqui o defleche pra me ajudar, é o mesmo processo, você vai aplicar uma porção de chantilinho, chantilinho, como você prefira, e vai espalhar com a espátula, tá bom? Sempre fazendo aquele movimento do leva e traz, inclinando levemente a sua espátula, tá bom? Sempre lembrando, deixe o seu chantilinho numa textura boa, porque se ele ficar muito duro, fica difícil de você trabalhar, tá bom? Outra coisa importante aqui do canal, é que eu vou deixar esse mousse de chocolate, esse mousse de doce de leite, num card aqui em cima, pra você aprender a fazer, preparar, tá bom? Deixa ele numa textura legal pra você aplicar na lateral do seu bolo, com o bico 70, ou bico 69, ou bico 68, ou até o bico 67. Se for um bolo muito grande, você pode aplicar com o bico 113, que é o bico folha, tá bom? Eu tô fazendo essas marcações em cima do bolo com uma faca, você pode usar uma régua também, pra limitar aonde eu vou parar o efeito com o bico 70 que eu tô fazendo, tá bom? Vamos lá, gente, bico 70, eu tenho dois exemplares do bico 70, na verdade eu tenho vários aqui, por isso que eu vou conseguir fazer esse efeito aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra você, ó. Esse xolinho aí é do Noah, olha só. Toco no bolo, subo, e jogo lá em cima naquela marcação que eu fiz, ó. De novo, toco no bolo, subo, três vezes eu faço isso, certo? Meu creme, ele acabou ficando muito mole, tá? Você pode bater ele um pouquinho na batedeira ou colocar menos creme de leite, eu coloquei bastante creme de leite. E agora eu vou fazer isso aqui, ó. Olha como é que fica. E eu vou proceder assim até envelopar todo esse bolo aqui, tá? Por que que eu gosto do bico 70, gente? Porque ele é fácil de trabalhar, dá um efeito bonito e economiza chantilly. Ou qualquer creme que você vá fazer a cobertura do seu bolo, você acaba economizando com esse bico aqui, tá bom? Vou chamar o The Flash pra me ajudar aqui, tá? Tá bom, gente. Gente, gostei muito do bolo. Porém, agora nós vamos fazer o acabamento com o bico 22, tá bom? Vamos lá, gente. Olha só, meu bico já está posicionado aqui. Qual que é a ideia de fazer aqui, ó? Eu vou fazer um looping pra dentro do bolo e vou fazer um looping pra fora do bolo. Será que eu consigo colocar essa imagem aí na edição? Não sei. Mas olha só, looping. Looping é uma voltinha, ó. Dou uma volta por dentro e outra por fora. Então vamos ver se eu consigo mostrar pra você eu fazendo esse movimento, ó. Fica gracioso isso aqui, viu? Fica muito interessante pra acabamento de bolo. Olha só. Mais uma vez. Dentro, fora. Dentro, fora. Dentro. Já deu like aí no vídeo? Comentou? Perguntou? Vamos lá. Pronto, ó. Toda a volta do nosso bolo. Obrigado por você ter ficado comigo até o final dessa videoaula. Esse bolo, ele pesou 2,5kg. A pastora Patrícia, nossa amiga, pediu um bolo de 2kg pro aniversário do flamenguista Léo. Mas eu fiz um bolo e acabou ficando com 2,5kg porque a gente gosta de caprichar, tá bom? Olha só que bolo legal, uma decoração simples, uma decoração, vamos, honesta, que dá pra enfeitar qualquer mesa de festa, tá bom? Gente, se você quer se tornar um especialista no mercado dos bolos, o meu conselho pra você é entrar pra turma do Expert Cake Escola do Bolo. Tem turma aberta, tem vaga pra você. A mensalidade de R$34,90. Você vai aprender tudo do mundo dos bolos. Editor, bota nessa tela aqui, por favor. Copo da Felicidade, bolo no pote, bolo caseiro tradicional, bolo caseiro gourmet e bolo de festa, tá bom? Tudo isso dentro da nossa escola do bolo. Ai, esse bolinho do Léo ficou muito turis. Obrigado pastora Patrícia e obrigado você que já deu o seu like, fez o seu comentário e se inscreveu no canal. Edu Salote, tchau! Tchau! Tchau!